De acordo com a polícia, foram 25 tiros disparados pelos bandidos. Os tiros foram disparados por uma dupla de motoqueiros. O alvo era Márcio Gleixo, de 31 anos. Ele foi o primeiro a ser alvejado e morreu na hora. Eu senti muita preocupação e medo de atingir as pessoas inocentes, né? Durante o tiroteio, três pessoas foram atingidas à bala. Paula Barbosa da Silva, de 33 anos, levou um tiro no pé. Um adolescente levou outro tiro na mão. O amigo da vítima, Paulo Henrique Barbosa da Silva, foi baleado no braço e nas costas. Eles foram levados ao socorrão e passam bem. Os assassinos, identificados como Emerson Lima Frota e Rogério Carrias da Silva, foram perseguidos pela polícia. Houve troca de tiros e um deles foi baleado. Com a dupla, a polícia encontrou uma pistola .40. A arma foi roubada de um policial durante o assalto à agência dos Correios de Amarante, há cerca de duas semanas. No domingo, outro homicídio foi registrado, desta vez na Vila Zenira. A vítima foi Rogério de Oliveira da Silva, de 27 anos, morto a tiros. No fim de semana, outras quatro pessoas também foram vítimas de tiro. Todas as vítimas são homens e, segundo a PM, a maioria tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Com os homicídios do fim de semana, chega a seis o número de assassinatos registrados em maio.